Fico muito feliz que esteja conseguindo seguir com a sua vida. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu acabei de saber que a Ana está trabalhando. Em que lugar? Minha nossa! Finalmente você está no lugar que deveria estar. Queria o dinheiro do Rogério e o amor do Gustavo. E ficou sem nada. Olha só onde você foi parar. Xíntia. Nesta quinta, cinco da tarde. A quem não podia amar. A quem não podia amar.